Parece que é uma sessão nova no Plantão Brasil, que é deu ruim pro Bolsonaro, hein? Novo protesto aí contra o Lula, que foi uma vergonha total, mas total. Vai, Bolsonaro, continua que tá bom, viu? Tá bom. Tomara que tenha outro amanhã, tenha outro depois da manhã, porque a coisa tá engraçada. O Bolsonaro tá aí num tour pelo Rio de Janeiro, passou por Duque de Caxias, onde o ex-prefeito bandido, que teve aí 200 mil reais sem lastro, ele não sabe explicar de onde veio essa grana, apreendidos pela Polícia Federal nesse mês, tava ali do lado dele abraçando o Bolsonaro, aí ele se humilhou pro Ramagem, abraçou o Ramagem, fez carinha de bunda abraçando o Ramagem, assim, ó. Depois passou pelo Rio de Janeiro, aí seu curral eleitoral, onde o Flávio teve votos em 2018 e não lotou nem uma praça. Não contente, o Bolsonaro resolveu ir pra Niterói. Porque em Niterói tem outro investigado, outro que tá prestes a ser preso, não foi preso ainda porque tem mandato de deputada federal, não vai poder concorrer em 2026, e em 1º de fevereiro de 2027, quando acabar o seu mandato, ele vai ser preso, como foi o Daniel Silveira, que não durou 6 horas sem mandato. Lembremos que o Daniel Silveira foi condenado, tornado inelegível, aí no dia 1º de fevereiro de 2023 acabou o mandato dele, no dia 1º de fevereiro de 2023, meia-noite ele não tinha mandato, às 5h50 da manhã já estava algemado, Daniel Silveira. Tô falando aqui agora do Carlos Jordi. Carlos Jordi é um dos maiores aí, bandidos bolsonaristas, deputado federal, sofreu operação de busca e apreensão no dia 9 de janeiro desse ano, em que pegaram os celulares do Carlos Jordi. O Carlos Jordi foi tornado pelo Bolsonaro candidato do PL a prefeito de Niterói, ele é de Niterói, e tinha um impasse, novamente tinha um impasse entre o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL. E na maioria desses impasses, o Bolsonaro perde, tá? O Bolsonaro só bate o pé quando tem alguma coisa a ver com o próprio Bolsonaro. Dou o exemplo. Pra prefeitura do Rio de Janeiro, o Valdemar Costa Neto queria alguém do PL mais ligado ao centrão, mais palatável pra população, alguém político que conseguisse apoio do centro, conseguisse apoio de setores à direita, que conseguisse pelo menos ir ao segundo turno contra o Eduardo Paes. O Bolsonaro queria o Ramagem, ou o Pazuello. E o preferido do Bolsonaro era o Pazuello. Aí teve uma operação da Polícia Federal, no caso da BIM Paralela, que prendeu o número 2 e o número 3 da BIM. O Bolsonaro, no dia seguinte, bateu o pé e falou, não, tem que ser o Ramagem. Por que tinha que ser o Ramagem? Porque aí ele já tinha pronto aquele discurso de que, ó, se fizeram a operação contra o Ramagem, se forem pra prender o Ramagem, se a coisa ficar ruim pra ele, eu vou falar que é perseguição do STF, porque ele é o meu candidato. Pois bem, a mesma coisa aconteceu em Niterói. O Valdemar Costa Neto queria alguém mais ligado ao centro, alguém mais palatável pra população, alguém que com apoio do Bolsonaro tivesse chance de ganhar a eleição. O Bolsonaro falou, não, eu quero o Carlos Jordi. E o Bolsonaro bateu o pé justo quando teve operação da Polícia Federal contra o Carlos Jordi, que pegou os celulares dele. Carlos Jordi que era o então líder da oposição, ou seja, líder do bolsonarismo no Congresso Nacional. Pois bem, Bolsonaro e Carlos Jordi ficaram aí semanas convocando os cidadãos de Niterói para uma manifestação. O Bolsonaro, o bolsonarismo convenceu a Prefeitura de Niterói a fechar sem mais tempo. Sete ruas. Eles fecharam sete ruas porque seria a maior manifestação contra o Lula e pró-Bolsonaro de pré-campanha. Não pode falar que é campanha ainda, né? É pré-campanha do Carlos Jordi aí. Seria a maior manifestação do Brasil de todas que já tiveram. Então vamos fechar sete ruas. Vamos ferrar com o trânsito de Niterói. Quem quiser ir de um lugar ou outro de Niterói vai ter que dar uma volta desgraçada porque está tudo fechado porque, olha, vai lutar de fascista aquela rua. Vai lutar de patriotas, de pessoas de verde e amarelo aquela rua. E aí, o que aconteceu? Eu vou te mostrar a foto. Calma, não vai rindo antes, não. Espera pra rir quando você ver a foto. O que aconteceu? Praia de Icarahí, Niterói. Isso aqui foi o que aconteceu. Isso aqui, olha. Eu vou diminuir aqui o brilho. Está vazio aqui. Aí aqui tem gente. Aí aqui já está vazio de novo. Eles não ocuparam nem um quarteirão. Mas nem meio quarteirão. Você fala, não, não, não. Mas um quarteirão é muita coisa. Olha aqui. Outro ângulo aqui. Pronto. Outro ângulo não. Outro zoom. A mesma foto. É a mesma foto. Aqui. Eu vou te mostrar já já de outros ângulos aqui pra você ver o tamanho da flopada. Aqui tem de um ângulo melhor. Aqui é lá de cima pra você ver aqui o tamanho do flop. Eu vou até dar um zoom aqui na parte que parece que está mais cheia, tá? Pronto. Então, está aqui, ó. O bolsonarismo é desse tamanho aqui em Niterói, tá? Aqui colocaram o carro de som. Aí mandaram fechar as ruas pra cá. As ruas pra cá. Falando, não, não. A gente vai lotar. Copacabana vai ser... Copacabana. Vai lotar e cara aí. Vai ser estilo show da Madonna, ó. Vocês que se preparem. Aí teve isso aqui, ó. O Bolsonaro e o Carlos Jordi já estavam aqui. Os bolsominos... Mas eu não posso nem falar que lotou porque você consegue ver aqui, ó. Tá vendo, né? Essas ondinhas aqui, ó. É do calçadão. Então é da calçada aqui do prédio. Quer dizer, lotaram a frente de um prédio. É um prédio aqui. Outra frente de um. Se aqui for outro, dois prédios. Lotaram a frente de dois prédios, talvez. Esse aqui nem lotou tudo, né? Porque se você pensar bem, ó. Tem um espaço enorme aqui. Aí você vê aqui, ó. Se tiver muita gente embaixo da árvore, você pode falar que tá um pouquinho mais lotado, né? Porque, ó, a árvore é desse tamanho aqui. Mas não... Acho difícil, tá? Aí aqui você também vê, ó. Olha o tamanho da calçada aqui, ó. Sem ninguém. Então lotaram um pouquinho à frente de um prédio aqui e à frente do resto. Tinha ninguém. Aqui já, ó, ó. Vazio, 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 vazio. Quase ninguém. E aqui, ó, é só... Só carro da polícia. Tinha mais polícia do que bolsominion lá. Essa é a verdade. E daqui pra cá, você vê que aqui tem a faixa de pedestres. Colocaram uma bandeirinha aqui do Brasil, ó. E é vazio. Vazio completo. Não tinha mais ninguém. Um carro da polícia aqui, outro carro da polícia aqui. Acabou. Esse é o tamanho do bolsonarismo em Niterói. Lembrando que temos o Carlos Jordi, deputado aí, com centenas de milhares de seguidores no Instagram, com mais de 500 mil seguidores no Twitter. Deputado, eu lembro que quando eu comecei o Plantão Brasil, o Carlos Jordi foi o primeiro deputado bolsonarista a me xingar com fake news. O primeiro. Isso foi lá em 2019. Eu falei, caramba, quem é esse Carlos Jordi, hein? Aí eu fui ver, ah, deputado lá do Rio de Janeiro, de Niterói. Ah, amigo do Daniel Silveira, aquele bandido. Ah, que coisa. Amissíssimos. Chegou a gravar vídeo dizendo que, olha, o Daniel Silveira, ele é candidato a deputado federal, mas ele não é, ele gravou isso em 2018, mas ele não é meu rival, viu? Você pode votar em mim ou nele, pra mim dá igual. Adoro o Daniel Silveira, somos amissíssimos. O Daniel Silveira tá preso. O Carlos Jordi não tá ainda. Mas já já vai pra jaula. então, é isso aí, ó. Aí o Carlos Jordi com todo o alcance dele de redes sociais, aí você lembra que tem também outros deputados federais do Rio de Janeiro, deputados estaduais bolsonaristas do Rio de Janeiro, vereadores bolsonaristas de Niterói, que convocaram nas suas redes sociais todos os bolsominions. E veja bem, isso foi ontem, pleno sábado, tá? Não dá pra falar, ah, não, é porque os bolsonaristas trabalham. Sábado, tá? Sábado. Ah, tem gente que trabalha sábado, ok. Mas olha, a grande maioria das manifestações dos bolsominions são sábado e domingo, exatamente porque muita gente tá de folga, e aí foi esse fiasco aí. Tá ruim aí pro Bolsonaro tentar um datapol pra não ser preso. A imprensa tá fazendo o seu papel, que é o papel de normalizar os crimes da extrema direita. você vê que o Jornal Nacional que essa semana fechou agora a semana e vai sair agora na segunda-feira, eu vou te dar aqui um dado extra-oficial. Extra-oficial quer dizer que ainda não é oficial, vai se tornar oficial amanhã ou depois. O Jornal Nacional teve uma das piores audiências da sua história nessa semana porque o Jornal Nacional ignorou todos os crimes do Bolsonaro que foram tornados públicos nessa semana e ficou falando de Donald Trump, exaltando o Donald Trump. Jornal Nacional virou um puxadinho do Partido Republicano Fascista dos Estados Unidos. Então é isso. A Globo News virou um puxadinho do Tarcísio de Freitas. É isso que aconteceu, tá bom? Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Aproveita se você não deu o like, dá o like aí. a sua inscrição no canal. Obrigado.